Bom dia, tudo bem? A partir de hoje, 8 de junho, o programa Vida Inteligente passa a ser disponibilizado no YouTube somente para as pessoas que contribuem com o programa Vida Inteligente e com aquelas pessoas que nos inscreveram ou que nos inscreverem dizendo que estão impossibilitadas por qualquer motivo de contribuir com o programa. Isso é uma medida mais do que justa, pois há 12 anos a gente vem disponibilizando gratuitamente ao mesmo tempo solicitando contribuição para que a gente possa manter esse programa no ar para que outras pessoas possam assistir também. Mas 12 anos e a resposta tem sido pífia, ou seja, nada, não conseguimos sensibilizar ninguém. Criamos produtos, criamos camiseta, criamos caneca, criamos boné, criamos adesivo e absolutamente nada. Não tivemos retorno nenhum para ajudar no custeio do programa Vida Inteligente. Então, como nós temos que continuar bancando da mesma forma, porque é isso que a gente gosta de fazer e a gente queria apenas compartilhar um pouquinho desse peso que a gente carrega sozinho com os demais, então nada mais justo do que doravante para quem quiser assistir o YouTube, o vídeo pelo YouTube, assim como você faz no Pay Per View na sua casa, na Net, no Sky, Netflix, essas coisas todas que você quer assistir um filme e você paga por ele, locadora, assim vai ser no Vida Inteligente também no YouTube, porque todas as noites de quinta-feira às 8 da noite você vai continuar assistindo gratuitamente pelo www.vidainteligente.tv.br o programa que você quiser. Ele só não vai estar gratuito para você no YouTube, você que não contribui, você que não nos escreveu dizendo que não pode contribuir por N motivos, qualquer motivo. Então, infelizmente, é uma medida que a gente tem que tomar para poder continuar, pelo menos, com a consciência tranquila e sabendo que a gente eventualmente pode oferir alguma renda, aquelas pessoas que realmente têm interesse e que estavam desligadas ou missas por qualquer razão e que agora vão ter, se quiser assistir pelo YouTube, vão ter que contribuir, vão ter que pagar com a taxa que será determinada para poder assistir os vídeos. Não se preocupe porque tem 12 anos de Vida Inteligente e continua gratuito no YouTube, lá são 700 programas. Então, só daqui para frente é que aquelas pessoas que quiserem e não contribuem com a Vida Inteligente vão ter que arcar um custo. Como você arca algum custo para fazer qualquer coisa que você goste na sua vida, ok? Então é isso aí, um fraterno abraço e um feliz sempre.